Música Hora de rabuche aqui no programa Hora de ver as novidades da semana Dou um conselho pra vocês Preparem os corações Porque tem muita coisa linda E eu vou começar Por uma estampa Que eu fiquei apaixonada Gente, olhem o que é Essa saia lápis Não é maravilhosa E eu como sou a louca do conjuntinho Olhem o que é isso aqui E daí se a gente quer jogar ela Com uma manga longa Olhem que lindo isso aqui Gente, se não tá chiquérrimo Então dá aquela ideia assim de vestido Não tá muito lindo E são peças assim, ó Pra vocês terem uma ideia Os tecidos das blusas são diferentes A blusa é um chifão bem fininho E a saia na mesma estampa Num tecido mais encorpado Isso sem falar Que aqui na rabuche A gente pode assim, ó Fazer várias composições De looks Por exemplo, eu poderia botar Essa saia Com uma camiseta básica branca E esse blazer Que ia ficar maravilhoso As peças aqui Elas são todas combináveis entre si E a gente consegue fazer vários conjuntos Outro conjunto que eu adorei Porque agora eu tô numa coisa meio estampa É esse aqui Esse aqui, gente É super versátil Porque esse shortinho Eu jogo ele Com uma camiseta branca Com uma camisa branca amarrada Ou uma camisa preta E esse blazer Iber Ele vai com qualquer cor também Seja ela preta Rosé Branca Olhem que bonito Pra gente botar ele Com uma peça de outra cor Ou então fazer Esse conjuntinho aqui Que é incrível Dá até pra usar o shortinho Com o blazer fechado Que fica uma graça E bota ele com um tênis Com uma sandália preta Super bonito Essas basiquinhas aqui Listradas Elas também Fazem uma composição Muito legal na roupa Vamos pegar aqui Pra mostrar pra vocês Olha que legal isso aqui Bota com jeans Ficou super bonito, não é? Ou com uma calça branca também Fica bárbaro Eu tenho uma calça Pra mostrar pra vocês aqui Que também é uma novidade da semana Que eu amei essa calça Essa é uma calça Que tu dobra ali embaixo Dá um truque de estilo nela Coloca ela com tênis Coloca ela com salto E ela fica linda E olhem com esse blazer Tronjo Maravilhosa, não é? Essa calça aqui Que eu mostrei pra vocês Ela também pode fazer conjunto Com este top aqui Olhem o que fica esse conjunto, gente Isso aqui tu tá pronta Pra ir a qualquer lugar, não é? Olhem que lindo Maravilhoso, não é? Bom, o que que temos mais Aqui pra mostrar? Eu separei Esses vestidinhos aqui Eu separei pra mostrar pra vocês Porque eles são um excelente presente Pra amigo secreto Agora pra final de ano Porque eles custam 89 reais Tá? São vestidos super usáveis Aquele vestidinho que tu usa na praia No teu dia a dia Na cidade Também é um vestido Que vai desde a rasteirinha Até o salto alto E dependendo da composição Que tu fizer em cima dele Ele já muda Pode usar com uma camisa jeans amarrada Também fica bonito Chegaram umas calças A gente sabe que a alfaiataria da Rabushi É maravilhosa Eles são muito fortes na alfaiataria Olhem essa calça aqui Que já tem uma... Ela é mais reta, não é? Ela tem a perna mais larga Fica super chique também Essa aqui é um off-white Essa aqui é um gelo Olhem que lindo essa calça Não, vocês não tem noção O que é o toque dela Com bolso faca Então é uma calça que Entra com tudo Deixa eu pegar aqui Uma blusinha pra jogar com ela Olhem que legal Olha essa aqui Que linda Não, porque tá essa vermelha, gente Senão tá maravilhosa Deixa eu ver aqui Olha aqui Que calça linda Ela é um vermelho meio alaranjado, tá? E aqui Faltou a alfaiataria perfeita Pra gente usar no dia a dia Desconstruir a alfaiataria Ou então usar ela da maneira formal mesmo Uma outra peça que eu adorei Que foi este vestido aqui de boa Olha que vestido lindo Eu já usaria ele Uma bolsa amarela Uma sandália amarela Acho que ele ia ficar maravilhoso Ele é super comportadinho Ele vai a qualquer lugar E com um vestido desse A gente tem a certeza Que tá bem vestido em qualquer lugar E bem adequada também E olhem Essa blusinha Com A manguinha E fica o ombro de fora Isso aqui é pra aquelas Que gostam de uma manguinha Querem tapar aquela parte do braço Que a gente não gosta de mostrar E ela tapa no lugar certo Super charmosa Agora o que dizer Desse vestidinho aqui Super fluido Que vai com blazer Vai com uma jaquetinha A gente tá bem vestida Tá bem fresquinha Seja pra trabalhar Seja pra jantar E pra finalizar Quem é que não ama um listrado no verão Olha aqui Se não é lindo Se não é uma graça E daí a gente pode Fechar ele com este blazerzinho aqui E já deixa a produção super estilosa A Rabu Veste todas as mulheres De todos os estilos De todos os tamanhos Com certeza Tu chega aqui Tu encontra a roupa que tu precisa Pro teu dia a dia Pro teu trabalho E a Rabu Fica aqui no Shopping Guatemi No primeiro piso Essa que eu estou gravando Mas tem muitas outras Rabu Espalhadas por aí E nós queremos você aqui